oi gente hoje vamos aprender como escrever os nomes em coreano e hoje nós vamos aprender como escrever os nomes victoria e victor vamos começar com victoria vi to vi a ou pode escrever como victoria pi como é grande né to vi a e outro nome que nós vamos aprender é victor né primeiramente podemos escrever como vi to r pittor ou como victoria virou victoria nos podemos escrever vitor como victor E aí, vocês gostaram como escrever Victoria e Victor? Espero que todo mundo gostaram como escrever os nomes em coreano. A gente se vê no outro vídeo. Até mais! Anyeonghaseyo! Tchau!